Bom galera, antes de começar o vídeo eu queria pedir um favorzinho pra vocês Pra comentarem se gostam desse tipo de vlog com as cenas soltas e tal É... e é isso aí, fiquem com o vídeo Uou! Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte galera Vou fazer um vlogzinho hoje Sobre o dia de ontem que eu fui num evento lá em São Paulo Ao convite da Microsoft de novo Então eu queria agradecer de novo a Microsoft por mais um convite E também fazer alguns comentários aí pra vocês E também sobre um sorteio mais um, né? Que vai rolar aqui no canal, mano Então se você quiser saber tudo isso Já vai deixando seu like e se inscreva neste canal aqui, meus queridos É o seguinte galera, começando pelo começo, obviamente Ontem, sexta-feira, fui lá para mais um evento em São Paulo Mais um evento da Microsoft Pra quem não sabe, ontem no dia 15 Eles lançaram oficialmente o Xbox One X E este lindo e maravilhoso videogame Já está à venda E ontem foi um evento lá em frente ao shopping em São Paulo Se não me engano, acho que é isso E o evento vai acontecer hoje também lá Então se você quiser ir lá jogar São dois jogos que estão à disposição pra vocês jogarem Numa televisão de 87, se eu não me engano 4K, meu amigo Que imagem que tem aquela bagaça, meus queridos Ave Maria Foi muito interessante, bombou pra caramba O Rato Borrachudo foi um dos convidados Um dos influenciadores Que também foi lá jogar com a galera Tirar foto e tudo mais E ele mandou um recadinho pra rapaziada, hein Bom, como vocês viram, o Rato mandou um recadinho pra vocês aí E galera, eu queria pedir um favor enorme pra vocês, mano É o seguinte Se você ainda não me segue no Instagram, mano Me segue lá no Instagram Tá aí na descrição Canal V Games O link pra vocês me seguirem lá Porque eu preciso muito da ajuda de vocês, mano Cada like que vocês me derem Nas fotos que eu postei ontem E também nos stories Que se vocês assistiram meus stories Eu vou ganhar um ponto Então se vocês puderem, mano Me segue lá no Instagram Curte lá as fotos que eu postei ontem Vê meus stories de ontem Vou postar mais fotos hoje E mais histórias também Pra vocês assistirem Porque teve muita coisa Que eu filmei lá Pra vocês assistirem, mano Então é isso aí Deixa aquela força Que eu vou agradecer demais E vocês sabem que eu agradeço como, mano Eu agradeço dando gift card pra vocês, mano Mas é o seguinte Pra quem não sabe A gente já tá fazendo uma promoção Um sorteio, né? Promoção não Já tá fazendo um sorteio de gift card aqui no canal, mano São dois gift cards Se você ainda não tá ligado Nesse sorteio que tá rolando Vou deixar o primeiro link aí na descrição Desse gift card Esses dois São dois, mano São dois, ó Dois gift cards pra vocês participarem E vai ter mais um gift card Que eu vou fazer Agora Mas esse daí Esses dois gift cards Vão ser sorteados no dia 25 de dezembro E o outro gift card Vai ser sorteado no dia Não sei que dia que vai ser, mano Mas provavelmente vai ser no ano que vem Mas vocês já podem participar Então cola lá Então cola lá E é isso aí, mano Boa sorte pra todo mundo E é nóis E antes também de acabar o vídeo Eu queria agradecer demais De mesmo De coração A gente chegou a marca de 200 mil inscritos Mano Vocês não tem noção De como eu tô feliz Ontem até na live E eu me emocionei pra caramba A galera que acompanha a live lá na Twitch Tá ligado? Me emocionei demais Porque na hora que eu abri a live Eu fui entrar no YouTube Pra poder marcar o evento lá e tal Pra galerinha entrar depois E aí eu vi que tinha batido 200k Mano Eu fiquei muito emocionado Eu curti Eu, tipo Mano É Assim, sem palavras pra vocês Sinceramente Só tenho a agradecer o carinho de todos vocês Que vocês me dão aqui no YouTube Lá na Twitch Em todas as minhas redes sociais Mano Vocês são Mano Pode vir qualquer pessoa falar o que for, mano Pode vir neguinho falar que canal é pequeno Que canal não tem visualização Mas, mano Graças a vocês Eu fui em dois eventos da Microsoft Vocês tem noção? Fui chamado pra dois eventos da Microsoft Que não é qualquer empresa Fui no evento da AOC também Que não é qualquer empresa É uma... Uma empresa Então, graças a vocês É o meu canal pequenininho Estou aí conseguindo ir em vários eventos Nesse final de ano E eu quero agradecer demais de coração E o agradecimento que eu tenho a dar pra vocês Além do... Sei lá Das palavras que eu tento expressar pra vocês E a zoeira que eu tento trazer pra vocês também É em gift card Que eu sei que vocês gostam pra caramba, mano Então tá aí Mais um gift card Pra vocês Participarem e de sorteio Pra vocês Curtirem e tentarem a sorte É isso aí, galera De coração Muito obrigado Espero que o ano de vocês Também tenha sido Mágico, mano O meu ano começou muito mal O YouTube muito zoado e tudo mais Mas nesse final de ano Tá sendo muito Graças a vocês, mano Então é isso aí De novo Só tenho a agradecer o carinho de todos vocês E é isso aí, mano Um beijo na bunda de vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo É nóis Eu não sei se eu vou fazer outro vlog Então já tô dando Feliz Natal Feliz Ano Novo pra vocês, molecada É nóis Não esquece de deixar o like nesse vídeo E vai lá no meu Instagram, hein, molecada Tô esperando vocês Lá no meu Instagram, meus queridos Vamos lá É nóis Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh!